Quem são os mensageiros do amanhecer? Em que consiste o seu papel? Sejam muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar algo muito importante com vocês. Os mensageiros do amanhecer são portadores dos raios do sol e trazem a luz e o conhecimento. Possuem desde a antiguidade mais remota uma organização, uma sociedade e uma ligação espiritual que os mantém executando um determinado trabalho dentro de um determinado sistema estelar. E a boa notícia aqui é que vocês fazem parte desse grupo. Os mensageiros do amanhecer. E se vocês não fizessem parte, jamais sentiriam atração pelo conteúdo desse vídeo. Os membros dessa elite organizada vêm à Terra em épocas variadas para executar o seu trabalho. E isso ocorre quando se estabelece um ciclo que permite a energia cósmica mais elevada fundir-se a energia telúrica dentro desses seres. A energia cósmica está sempre descendo à Terra e a energia telúrica está sempre subindo aos céus. A humanidade cria essa ponte. A ponte sagrada entre o céu e a Terra. Também chamada de ponto de arco-íris. Os mensageiros do amanhecer permitem a infusão dessas energias para que o alvorecer ou que a luz desperte dentro deles. E assim eles trazem este amanhecer para as civilizações. Isto é o que vocês são. É o que vocês estão fazendo. E existem milhares de outras pessoas fazendo o mesmo. Vocês são os mensageiros do amanhecer. E como mensageiros do amanhecer, existe uma certa atitude que vai facilitar o compromisso que assumiram. Esta postura consiste em permitir e abandonar a autoindulgência e o desprezo por vossas experiências. Para os mensageiros do amanhecer, cada elo vai formar o todo. E não importa como esse todo é construído, se é forte ou fraco, nem tampouco se o seu papel é grande ou pequeno. Forças, fraquezas ou influências não devem necessariamente ser comparadas. Tratam-se apenas de atitudes cujo enfoque a consciência escolhe dentro da elaborada dança da realidade. Nós estamos aqui para lhe ensinar algo sobre vocês. E ajudá-los a desbloquear o que está trancado em vosso interior. E como mensageiros do amanhecer, vocês vão encontrar-se naquela escuridão mais profunda que antecede o alvorecer. Quando nascem as dúvidas sobre se a realidade irá ou não haver um raio de luz. Então, quase instantaneamente, a luz aparece do nada. E são muitas perguntas. Sim, eu sei que são. De onde ela vem? Como ela pode mudar a sua maneira de pensar? Como a existência pode atingir o máximo da escuridão num momento e no instante seguinte seguir a luz da alvorada? E lhes digo, vocês foram treinados para isso. Vocês, os mensageiros do amanhecer, também conhecidos como a família da luz, concordaram em submeter-se a um processo de mutação evolutiva, através do compromisso consciente e intencional, para se tornarem seres superiores. Vocês trazem a luz de volta ao planeta, a nova evolução da humanidade. Tornam possível o salto evolucionário cósmico da consciência e da inteligência, ancorando a frequência dentro dos vossos corpos e vivendo-as. A família da luz tem como local de origem uma central de operações, uma fonte dentro desse universo que atua como estação transmissora. Existem estrelas solares dentro do vosso sistema galáctico e uma estrela solar central dentro deste universo. Os maias chamavam este Sol Central Alcione. Outros conhecem por nomes diferentes. O Sol contém luz e a luz contém informação. Explicando de forma simplista, os membros da família da luz vêm do armazém central das informações do universo. Vocês saem desse Sol Central descrevendo círculos e espirais e conduzem as informações de lá para os diversos sistemas desse universo. Vocês arquitetam, planejam e viajam. São muito especiais sob esse aspecto. E sabem disso. Sabem quando e como olhar para as populações tão diferentes de vocês. Adoram encear as massas, desestabilizar sistemas e abri-los. Quando encontram uma placa proibida ultrapassar, sabem que a ordem se aplica aos outros. Nunca para vocês. Vão a todos os lugares onde existem coisas fechadas para poderem abri-las. O método operacional que utilizam consiste em desmembrar-se em várias identidades multidimensionais para então se dirigir aos sistemas e modificá-los. Às vezes encarnam um sistema por milhares de séculos, preparando-se para o momento em que serão chamados para expandi-lo. Um exemplo para ajudar a entender é que vocês encarnam na Terra diversas vezes. E quando chega o aviso que irá haver uma abertura na Terra e o paradigma será alterado, vocês podem dizer Estive 247 vezes nesse planeta, sob diversas formas, e fui capaz de acender meu corpo. E eu fiz tais e tais coisas. Se participar deste plano, para elevar a frequência vibracional de luz, para ajudar a soltar as correntes e libertar dos sistemas, eu tenho certeza de que conseguirei refrescar a minha memória, trazer à tona as minhas lembranças e cumprir a minha missão. Às vezes isso não ocorre e o plano precisa ser abortado por alguma razão. É uma experiência extremamente frustrante para vocês. Contudo, quando o plano dá certo, conseguem criar um novo paradigma de luz. E é como se vocês estivessem em estado de êxtase cósmico. Bençãos pleiadianos, mensageiros do amanhecer. E nos próximos vídeos, nós vamos aprofundar mais sobre esse novo paradigma de luz. Não espere pelo evento. As mudanças que você precisa fazer podem ser feitas a partir de agora. Você é o co-criador da sua realidade. Você atraiu isso. Experimente, ame e siga. A mãe Gaia precisa de nós. E se você quiser participar da Conexão Gaia, por favor, entre em contato diretamente comigo através do WhatsApp que consta na descrição do vídeo. Gratidão, queridos. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. curta, compartilhe, gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Amém.